Boa noite, dando início a mais uma entrevista coletiva após o jogo contra o São Paulo. A primeira pergunta é do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. João, o resultado de hoje pode ser considerado bom, especialmente pelo bom retrospecto do time jogando como visitante na temporada? Muito boa noite. Sabemos que vai ser por lutar até o fim as duas melhores equipas de São Paulo. Queremos ter ganho como era lógico, mas o que importa é ganhar no final dos 180 minutos. A próxima pergunta é do Gabriel Iocota, do Verdazo, e do Diego Iwata, do UOL. As melhores chances da equipe hoje aconteceram quando o time pressionou na marcação e roubou a bola no campo de ataque. No entanto, foram poucas vezes que isso aconteceu. Apesar de ser os primeiros 90 minutos de um jogo de 180, não houve um excesso de cautela do time na partida? Não. As finais são assim. São ganhas por detalhes. E como o São Paulo fez exatamente igual, que foi trabalhar o jogo da parte estratégica, fazer com que o adversário não conseguisse, nos seus pontos fortes, criar a diferença, foi o que nós fizemos. Tanto o São Paulo como nós, anulamos um bocadinho um ao outro, mas as finais são assim mesmo, porque são jogos onde o erro e o detalhe contam muito e quem realmente vai ganhar esta final. Perguntas agora do Leonardo Dai, da Rádio CBN, do Lucas Basílio, da 105FM e do Luiz Henrique, da Energia 97. João, a gente viu em algumas oportunidades a Palmeiras ter dificuldades para lhe contar espaço para atacar com velocidade. Queria que você avaliasse as causas para essa dificuldade e explicasse as entradas de Scarpa e Danilo dentro desse contexto. O resultado foi justo? Foi justo. Com o 0-0 foi justo. Tivemos boas oportunidades para ganhar. E essa parte do não haver espaços, nós não tivemos, mas o adversário também não teve. Isto é um jogo onde existem duas equipas que tentam usar estratégias para eliminar a outra equipa. Sabíamos que ia ser um jogo assim, tanto pelas características do adversário como pelas nossas. É um jogo das duas melhores equipas que fazem tudo para ganhar. O Danilo e o Scarpa foi para refrescar, para continuar a ter intensidade no jogo, para arriscar um bocadinho mais, para termos que ganhar o jogo nos últimos 15 minutos. Foi plenamente isso, foi por isso que fizemos essas substituições, para continuar a meter ritmo no jogo, intensidade e qualidade. Pergunta do Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. O nível de tensão da primeira partida da final, que fez com que as duas equipes não corressem muitos riscos e fechassem mais os espaços do que propriamente se colocassem mais no campo de ataque? Se as pessoas estiverem um bocadinho atentas ao São Paulo desta época, é este o estilo de jogo. Uma equipa muito pressionante a todo o campo, não tem problemas de pressionar a entrada da nossa área. E quando isto acontece, são jogos mais físicos, são jogos com pouco espaço, onde quando se chega ao último terço do adversário, é em jogadas rápidas. Não existe aquele jogo de muita organização, porque não jogamos sozinhos. O adversário tem este tipo de jogo e faz com que o jogo seja assim, muito físico, muito sem espaço para jogar. E foi, para quem quer analisar o jogo, da parte tática e estratégica, foi um excelente jogo. Quem quiser olhar pela parte individual, técnica, de ações individuais, não podia ter visto este jogo, porque de tanto não sabíamos que ia ser assim. Pergunta do Bruno Diniz, da TV Globo. Você acredita que a arbitragem parou muito o jogo, apitando faltinhas no meio do campo e contribuiu também para este jogo tão truncado? Não, não foi faltinhas. Isto é a característica do adversário. É um adversário muito físico, um adversário muito intenso. Um adversário que faz muitas faltas, se nós formos ver o número de faltas que fez. E é característica do adversário e estávamos preparados para isso. Tínhamos que ser mais agressivos do que nunca, fomos, estivemos muito bem. E as faltas são para se marcar. Quando um adversário não quer disputar a bola e faz falta, as faltas são para se marcar. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras teve dificuldade para construir jogadas trabalhando a bola com os meias por dentro e tentou várias bolas esticadas para o ataque. Foi uma estratégia da comissão técnica ou foi em função da boa marcação do adversário? Foi ambas. Faz parte do jogo, tanto nós como o São Paulo. Se nós formos ver os últimos 15 minutos, o São Paulo não ligou dois passos. Também foi tudo bolas mais no ar. Quando não existe espaço, como nas finais é isto, é jogar para ganhar. Porque daqui a uns anos ninguém quer saber como é que foi o jogo. É o que conta o resultado final. E nas finais é isto, é fazer de tudo para ganhar, sabendo que os erros se pagam caro. E sabíamos que íamos ter pouco espaço. No meio tentámos criar, tivemos boas oportunidades. No fim tivemos uma clara dentro da área que o árbitro não quis ver. Há três dias viu e bem o mesmo árbitro. Isso fomos analisar com cuidado. Na outra não houve dúvidas e não foi penalti. E hoje nem quis saber, nem já estava nervoso só de ver a ação. Mas pronto, é com isto que temos e é assim que temos que continuar. Perguntas agora do Fred Júnior, do Bruno Massa, da UB Rádio Verdão e do Thiago Gomes, do Palmeiras Online. João, o segundo jogo deve ter uma característica tática diferente? Espera-se um jogo mais aberto, com mais chances e oportunidades de gols, já que o empate não serve para ninguém? Não. A história do jogo de hoje foi esta. No jogo de domingo pode ser outra. São jogos totalmente diferentes. Basta haver um golo cedo no jogo e a história vai ser outra. Se não houver golos vai ser muito parecido. Mas são jogos muito ricos estaticamente, muito ricos estrategicamente. E as duas equipas estão de parabéns pela final que tiveram hoje. Última pergunta é do Roberto Tomé, da TV Record. Na sua opinião, o que significa para o futebol brasileiro esta final, com Palmeiras e São Paulo, sendo comandados por dois treinadores estrangeiros? O que esse fato sinaliza? Final é isto. Chegaram as duas melhores equipas de São Paulo. Foi o São Paulo e nós. Calhou-se, serem dois treinadores estrangeiros. E sabíamos que tanto o São Paulo quanto nós queríamos meter os nossos pontos fortes acima do adversário e anular o adversário. As duas equipas trabalharam muito bem hoje. E viu-se isto. Viu-se uma equipa anular-se à outra. E as duas a criar chances. E vai-se decidir pelo detalhe. O treinador serve para isto, para montar a equipa para ganhar jogos. Tanto nós como eles quisemos ganhar o jogo. E foi um excelente espetáculo. E no domingo às quatro vai ser outro. E vai-se decidir quem vai ser o melhor de São Paulo este ano. João, obrigado. E é isso galera. Este aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.